Boa tarde, meu nome é Patrícia Tavares, sou fisioterapeuta da Clinic Sport Center, sou professora do curso de fisioterapia da UNA, de Divinópolis. Quero agradecer a CEMED pelo convite de estar participando dessa capacitação para os pais e professores da rede municipal de ensino. E o tema que eu trouxe é um tema que gera muitas dúvidas na população de uma forma geral e também é muito discutido no meio científico, que é a postura e as alterações posturais. Então, é muito comum que as pessoas, quando se aproximam de um fisioterapeuta, pergunte qual que é a melhor postura, qual que é a melhor postura para se dormir, qual que é a melhor postura para se sentar, se permanecer de pé durante muito tempo. E, na realidade, essas perguntas surgem porque, ao longo dos anos, foi se criando algumas crenças crenças relacionadas à coluna. Então, essas crenças foram criadas a partir de alguns estudos que não são estudos que têm uma evidência forte, mas que alguns profissionais se apropriaram dessas ideias e eles acabaram passando para os pacientes e aí para a população geral. E essas dúvidas, né, elas foram discutidas em um artigo que foi publicado no ano passado, em julho de 2019, na Jospet, que é uma revista internacional de fisioterapia ortopédica e esportiva. Então, esses autores que fizeram esse artigo, eles colocam alguns pontos e discutem esses pontos ao longo do artigo para que a gente pense, né, em que realmente tem evidência o que é posto, né, o que está sendo colocado. Então, uma das primeiras coisas que eles levantam é que não existe a postura correta, né. Então, isso, a gente, não existe a forma correta da gente deitar. Então, se eu deito de lado, a dica é que a gente coloque um travesseiro no meio da perna, um travesseiro entre os braços, né, para a cintura escapular. Se eu deito de decúlpito dorsal, de barriga para cima, eu colocar um travesseiro debaixo dos joelhos para minimizar a carga na coluna. Então, na realidade, o que que eles falam é que essas posturas, elas não são, não fazer essas posturas não significa que você vai ficar, vai ter a dor, né, que essas posturas, elas vão prevenir a dor. Outra questão que eles colocam é a questão de variação de postura de uma pessoa para a outra. Então, em relação à coluna vertebral, a gente tem, né, a gente tem quatro curvas na coluna vertebral, sendo quando a gente olha aqui o paciente de lado, né, a pessoa de lado, a gente observa, então, uma curva em C, para fora, né, que são a cervical e a lombar, que é chamada de lordose, e a gente tem duas curvas para dentro, né, aqui, que são as cifoses, que é a torácica e a sacral. Então, a cervical, ela vem com uma função de fazer movimentos mais amplos, né, então, de ter uma amplitude, um movimento maior, e a torácica e a sacral são regiões conformadas para proteção dos órgãos vitais, pulmão e coração, e aqui os órgãos reprodutores, né. A gente tem alterações dessa curva, a gente pode ter aumento nessa curva, que vai ser a hiperlordose, né, ou lombar ou semical, e a gente pode ter uma hipercipose, que é aquela corcunda, né. Então, essas alterações posturais, ou mesmo as retificações, tem paciente que vai ter a coluna mais retificada, eles colocam que essas alterações, elas não estão num lugar que é menos, que é mais desfavorecido, né, em relação a quem tem a normalidade, né, que quem tem essas curvas normais, não significa que essas pessoas não vão ter dor, e que quem que tem alteração não significa que vai ter dor, né. Então, essas alterações posturais, elas não estão associadas com... não é a causa, né, das dores, tá. Uma outra questão que eles colocam é que a postura, ela vai refletir as crenças e o humor daquele paciente. Então, muitas pessoas, né, que são pessoas que são mais fechadas, mais sistemáticas, essas pessoas, elas podem assumir uma maior fechamento de tronco, né, uma maior rigidez nessa torácica. E o contrário também, isso é percebido, né, de pessoas que são mais abertas, que têm mais facilidade, né, para o convívio social, para lidar com várias adversidades, essas pessoas, elas podem, né, ter essa coluna mais flexível, né. Então, eles colocam isso nessa questão dessas posturas, que ela, esses insights emocionais, eles podem fazer interferência na postura. E isso é importante para quando se vai avaliar a postura, porque só a avaliação postural do paciente, ela não vai falar, ela não consegue falar o porquê que o paciente tem a dor, ou se qual que é a chance desse paciente desenvolver a dor, né, para falar, né, para a gente dar um diagnóstico, um prognóstico para um paciente, para, né, uma pessoa, é necessário. A gente pode pegar essa avaliação postural, principalmente se tem alterações mais fortes na postura, e com essas alterações, associar com o exame físico, que é muscular, flexibilidade, o exame de função, e aí, é, falar dessa capacidade, né, que o indivíduo tem, né, qual que seria esse prognóstico dele também. Então, é, para quem, quando se faz essa avaliação postural, é importante, então, de ressaltar isso, que só a postura, ela não consegue dizer do prognóstico desse paciente, e lembrar que insights emocionais podem estar, é, tendo repercussão no corpo desse paciente. E quando isso é forte, né, que é, é, é muito evidente, é necessário também que os profissionais, aí, o fisioterapeuta, no caso, ele busque outros profissionais, é, um psicólogo, para ajudar nesse tratamento, se esse estado emocional, ele tá interferindo no posicionamento. Um outro, é, tópico, né, que esse artigo, ele traz, é, que é seguro adotar posturas mais confortáveis. Então, é comum, né, as mães ou professoras, falar com os alunos, é, ou os filhos, é, sai dessa postura, você está numa postura horrível, sua postura está desleixada, né? Então, esse artigo, ele traz isso, que essas posturas confortáveis, elas, é, não são causas de dor, né? E que é importante, na realidade, o que que ele sugere, é que durante o dia, a gente experimente vários tipos de postura, né? Que a gente não permaneça em uma única postura. Que isso, essa permanência, né, no mesmo padrão, é, isso que pode ser prejudicial pro corpo. Não só para a coluna, mas pro corpo de uma forma geral. Eles trazem, é, também, essa, a ideia, né, pra gente, de que nem sempre uma postura, que ela é confortável para uma pessoa, por exemplo, essa postura desleixada, ela vai ser confortável pra outra, né? Então, esse autocrescimento, que, às vezes, muitas pessoas têm dificuldade de fazer, ele, às vezes, é uma postura confortável pra um bailarino ou pra um militar. Porque esses profissionais, eles usam, né, eles têm uma demanda durante o dia grande de manutenção dessa postura. Então, eles têm capacidade pra dar conta dessa demanda. E, é, algumas posturas, que são, é, essa postura de autocrescimento, por exemplo, a pessoa que não tem essa capacidade de manter, ela vai se sentir desconfortável. Então, ela vai ficar lá um tempo, mas depois ela vai pra zona dela de conforto, né? Mas, essa zona de conforto, ela não está relacionada, né? Não é a causa de desenvolvimento de dor, tá? Isso é uma coisa que esse artigo, ele traz. E eles incentivam muito essa experiência, né? Experimentar essas outras posturas. Uma outra questão que eles colocam é que a coluna, ela é forte, né? Ela é robusta e confiável. Então, muitas pessoas que, às vezes, teve lesão na coluna ou uma hernia de disco ou foi visto um processo degenerativo no raio-x ou na ressonância, eles começam a ter uma crença de que a coluna dele é frágil, né? Então, que ele não pode fazer um movimento, movimentos amplos, os movimentos têm que ser curtinhos, não pode pegar peso porque a coluna é frágil. E, na realidade, a coluna da gente, ela é forte, né? Ela é feita, ela tem discos, ela é feita pra amortecer, pra aguentar movimentos amplos e aguentar também essa questão do peso, né? Do corpo. Uma outra questão em relação à coluna é que a gente tem que acreditar e reconhecer que o corpo, ele tem um processo de lesão, mas ele tem um processo também de cicatrização, de melhorar essa lesão. Então, não é porque você teve uma lesão que você tem que evitar algum movimento para o resto da vida. Então, se eu tenho uma hérnia na região lombar e quando ela, né, se está o processo agudo, eu sinto desconforto quando eu faço a flexão, não significa que eu não posso fazer a flexão para o resto da minha vida, né? Então, depois que eu saio da parte aguda, inclusive eu tenho que trabalhar os outros movimentos e a flexão também para que a coluna, a coluna, ela exerça a função dela que é a função de movimento. Uma outra questão que eles colocam é a questão de permanecer sentado por 30 minutos, que isso é perigoso, né? E na realidade, isso não é causa de dor. A gente tem que incentivar tanto os alunos, os pacientes, né, que a gente tem, para que eles façam o movimento e que não, no sentido, que vai ser bom para o corpo inteiro, é uma forma, é sistêmico o movimento, é importante para o corpo. O corpo é movimento. A gente precisa que circule o líquido sinovial nas articulações para a gente ter mobilidade. A gente precisa de movimento para que a gente ative os músculos e de movimentos em várias amplitudes e várias angulações para que os músculos, eles sejam acionados de forma diferente, em contrações diferentes, né? para que o sistema, tanto muscular, quanto o sistema neural, ele consiga se adaptar às demandas do dia a dia. Então, a dica, né, de não permanecer sentado por muito tempo, não é uma dica que a gente vai passar para o indivíduo e que isso vai colocar ele numa situação de que se você não permanecer sentado, você, por muito tempo, você está livre das dores, que isso é errado, que mesmo quem possa movimentar de 30 em 30 minutos pode ter dor, né? Mas, na realidade, a gente tem que instigar a necessidade de movimentar como benefício geral. E uma outra questão que o artigo traz, que é essa que eu até falei no começo, é que não existe um tamanho para todos, né? Para cada pessoa vai ter uma forma ideal para que ela se movimente. Então, como a gente vai ter essa variação de curvas, algum movimento vai ser melhor para um paciente de acordo com a curva, de acordo com a força que ele tem e não vai ser ideal para o outro, né? Então, a gente tem que, na realidade, observar o nosso corpo e tentar trabalhar essas demandas do dia a dia e tentando ganhar força, tentando ganhar mobilidade para que a gente consiga se adaptar a essas demandas, né? Uma outra questão que eles não falam no artigo, mas que é que é importante para a gente que é a questão de estresse e de sono, né? Então, o paciente que fica muito estressado, que não dorme direito, esse paciente que é hipervigilante com a postura, ah, eu não posso ficar muito tempo dessa forma, ele fica hipervigilante. Então, esses pacientes que têm esse medo, né? Do movimento, a gente tem que tentar tirar, né? Sanar essas dúvidas, esses medos, incentivar ao movimento, porque isso sim que é prejudicial, né? Principalmente aí essa questão do sono que ultimamente muitas pessoas têm falado que o sono ele é reparador. Então, ele é importante ter o... se a gente dorme bem, libera várias substâncias que elas vão estar associadas com a diminuição de dor. Dentro dessas alterações posturais que eu falei que são esses aumentos de curvas, o artigo coloca, né? Que isso não é uma causa de dor, mas existe um dos desvios posturais, né? Principalmente é a progressão desse desvio que é a escoliose, que é um desvio que a gente tem lateral da coluna, né? Então, esse desvio que a gente pode ver na posição ou de costas, o aluno ou o paciente, né? De costas ou de frente é possível ver. Então, essa alteração postural que é a escoliose que é uma flexão lateral com uma rotação de vértebra e ainda vem uma extensão associada, então, é um movimento, um desvio nos três planos de movimento que a gente tem. Então, essa escoliose, se ela progredir, ela sim é causa, pode ser a causa de dores e de perda de função. Então, é necessário que a gente fique atento com os filhos e os alunos se eles desenvolveram essa escoliose, se estão desenvolvendo, para que essa intervenção ela seja feita um quanto antes. tá? Então, em relação a escoliose existe algumas classificações, a gente pode classificar ou pela idade, que vai ser a infantil de zero a três anos, a juvenil que é de quatro até dez anos, a adolescente que é de onze a dezoito anos e a adulta que é acima de dezoito anos. Então, existe essa forma de classificação. Quanto mais cedo começar o tratamento, mais fácil é para ou minimizar a progressão ou até voltar essa curva, né? Depois da fase adulta, a gente vai trabalhar mais para minimizar essa progressão. É dificilmente a gente consegue reverter a curva na fase adulta. em relação a outro tipo de classificação, a gente tem a classificação de acordo com o ângulo de COBE. O ângulo de COBE é feito pela medida dessa curva que é visualizado no raio-x e esse ângulo de COBE ele vai classificar de acordo com o grau de severidade, né? Então, até dez graus não é considerado escoliose e aí é indicado apenas exercícios para que esse indivíduo, Essa criança, esse adolescente faça em casa e no consultório. De acima de onze até vinte e quatro graus ela é chamada de leve e aí são também com os exercícios e orientações domiciliares. Acima de vinte e cinco graus até quarenta e quatro graus ela é chamada de moderada e aí precisa da intervenção com exercícios e intervenção com o colete. Esse colete ele faz uma organização nos três planos dessa alteração da escoliose e ele junto com os exercícios ele vai tentar ou reverter a curva ou não progredir. então quando a gente pensa em não progressão da escoliose a gente pensa em ganho porque esse paciente que consegue manter estável ele está ganhando ele não a gente está perdendo quando a curva está piorando mas só de manter estável já é um ganho e acima de quarenta e cinco graus que é cirúrgico então esse cirúrgico essa intervenção cirúrgica são colocados hastes e parafusos na coluna e onde que é colocado onde que é fixado as vértebras esse paciente ele vai perder a capacidade de movimento e isso vai implicar várias alterações funcionais vai ter sobrecarga das articulações onde que não foram fixadas então o que que os profissionais da saúde buscam é tentar tirar essas crianças esses adolescentes dessa cirurgia uma outra forma de visualizar além dessa escoliose além dessa vista visão postural ou de costas ou de frente e pelo raio-x tem o teste de ADA o teste de ADA é um teste simples de se fazer a gente pede o paciente para colocar as mãos alinhadas grudadas na frente e aí ele vai fletir o corpo e quando ele flete o corpo a gente vai observar se na coluna dele se vai ter algum desvio se uma parte da coluna está maior do que a outra quando está maior a gente sabe que esse ponto que está mais alto aqui é o ponto que rodou então como ela flete e roda esse ponto aqui ele está rodado e aí se isso for observado os pais é a dica para os professores de observar essa rotação é importante que procure um profissional de saúde para que essas intervenções sejam realizadas com essas adolescentes ou com essas crianças tá muitas crianças elas ficam inibidas às vezes falam eu não gosto de nadar mas é porque às vezes elas mesmas se observam no espelho e notam que tem essa alteração e às vezes principalmente né nesse as mães trabalhando fora e tudo mais corrida às vezes a mãe não observa né ou senão às vezes começou a desenvolver a partir dos 10 anos e só quando a mãe foi às vezes viajou para a praia e que aí observou conseguiu ver no filho essa alteração quando estava de biquíni né ou sunga então é importante então que os pais e os professores tenham um olhar para a escoliose né porque ela sim é uma alteração postural que se levar a progressão né se evoluir ela pode gerar essa perda de função e a dor tá então é isso que eu queria trazer para vocês deixar para vocês um abraço e qualquer dúvida podem entrar em contato tchau Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal